O VOBÔ DO HOMEM DRAGÃO ESTÁ A SULTA NA CIDADE! O VOBÔ DO HOMEM DRAGÃO ESTÁ A SULTA NA CIDADE! O VOBÔ DO HOMEM DRAGÃO ESTÁ A SULTA NA CIDADE! O VOBÔ DO HOMEM DRAGÃO ESTÁ A SUA AMEAÇAS QUE ME COMODAM! O QUE VOCÊ É? EU VOU TE FALAR O QUE EU SOU! EU SOU MELHOR DO QUE VOCÊ! VOLTA AQUI, O ARANHA DE LUTO! PERA AÊ! Pra onde ele foi? O QUE VOCÊ AÇA DE UM PASSEIO ATÉ O CHÃO? É ASSIM QUE VOCÊ QUER, NÉ? PORQUE EU POSSO TE ENFRENTAR DO JEITO QUE... ACHI! HA 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 HA! Ele tá gripadinho! Se eu fosse você, deitava e descansava por alguns anos! ACHI! 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 O VOBÔ DO HOMEM DRAGÃO ESTÁ A SUTA NA CIDADE! ACHI! PERIENTA REN48 ACHI! 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 ACHI!